De número, aleluia, 25, disse porém Abraão, filho, lembra, aleluia, que tu tivesse muitas bonanças, aleluia, enquanto o lazo só teve sofrimento, aleluia, então agora quando você teve bonança, aleluia, você vai ser cimentado, enquanto o lazo viveu uma vida de sofrimento, ele agora vai ter bonança e ele vai ser consolado. Vamos lá nos ouvintes, na palavra de Deus, essa palavra que nós acabamos dizendo essa tarde, está falando acerca do pedido chamado de lazo, e está falando acerca do rico, a Bíblia diz que o rico, ele se vestia de roupa fina, aleluia, enquanto aquele foi miserável, aleluia, comia as vidalhas, não tinha o que comer, vamos lá nos ouvintes, aleluia, mas o que nós nos trazemos esperança, sabe o que é, que a Bíblia diz que morreu rico, morreu já meu pobre, aleluia, o rico, ele foi para o inferno, o pobre, ele foi levado para o filho de Abraão, agora os irmãos precisam entender, que eu não estou falando que o vírus não vai ter exalação, não é isso não, aleluia, porque Deus, por que Deus não vai ter exalação. Deus não vai ter exalação.